Eu acho que o que mais a comunidade de Ghost Recon gostaria de ver no novo jogo da série são elementos que aproximem o jogo da realidade né E a boa notícia é que agora é possível jogar de uma forma mais realista graças a comunidade como sempre então confere aí o vídeo porque eu vou te mostrar aqui como ficou incrível isso e o principal como é que você faz para poder jogar dessa forma Ok Blizz Guerreiros como sempre satisfação enorme ter todos vocês por aqui eu sou William Ruff e hoje é dia de falar mais uma vez aqui sobre Ghost Recon e sobre uma gameplay que deixou a comunidade inteira de Ghost Recon muito animada porque basicamente ela muda completamente o jogo ali a forma como a que a gente joga fica tudo muito mais realista vale muito a pena conferir e quem quiser se aventurar aí nesse modo ainda mais Hardcore vale a pena também beleza mas antes surtos elétricos podem causar danos terríveis a seu console ou seu PC game enfim então a dica é proteja eles com o iClumper beleza o iClumper é esse dispositivo que você tá vendo aí na tela tem vários modelos e com esse dispositivo os seus equipamentos ficarão seguros ok link para compra com desconto e frete grátis você encontra aqui embaixo na descrição do vídeo vai lá e os senhores a Ghost Recon Wildlands ele é considerado por grande parte da comunidade como o melhor jogo da franquia aliás eu acho que existe aí aqui uma rachadura não a divisão em relação a franquia acho que metade da comunidade fica ao lado de Ghost Recon Advanced Warfire que também é um jogaço e a outra metade fica ao lado de Ghost Recon Wildlands cada lado acha que um é melhor como vocês sabem eu sou o Team Wildlands Wildlands para mim é o melhor de todos inclusive já fiz vídeo aqui falando a respeito falando por que que eu acho isso eu também considero o Ghost Recon Advanced Warfire tanto um quanto dois excelentes jogos o dois é melhor evidentemente os dois eu acho que são muito bons mas o Wildlands não tem comparação né para mim além de ele ser superior em diversos aspectos ele tem também uma conexão comigo porque eu comecei esse canal aqui com Ghost Recon Wildlands então não teria como eu não colocar o Wildlands no topo da minha lista mas enfim esse vídeo aqui não é para discutir qual é o melhor jogo né como eu disse eu já fiz um vídeo falando sobre isso esse vídeo aqui é para mostrar a vocês como esse jogo ele tá incrivelmente realista graças a um mod criado aí por um outro produtor de conteúdo aí ao fundo vocês já estão vendo um trecho dessa gameplay a gameplay do canal do Diff eu já falei sobre ele em outros vídeos aqui vocês já devem estar percebendo que o jogo ele tá com aquele mod do Wildlands que deixa o jogo em primeira pessoa que já fica bem maneiro e tal só que nesse caso aqui ele foi além né ele adicionou várias outras coisas outros mods que simula ali uma bodycam né é um tempo atrás eu trouxe aqui um vídeo falando sobre aquele jogo um record vocês devem lembrar aí aquele jogo que bugou a internet inteira ninguém sabia se era uma filmagem ou se era um jogo de fato inclusive o vídeo que eu fiz aqui refutando aquele vídeo do gaveta e tal e entre aspas provando que de fato era uma gameplay na Unreal Engine 5 vídeo ficou muito bom também quem não viu recomendo que veja após ver esse aqui também vou deixar no card aqui em cima dá uma olhada porque vale a pena mas voltando aqui a gameplay perceba que realmente fica com um aspecto muito realista essa junção de mods aí o Wildlands ele já tem um gráfico incrível né ele já é sensacional ele realmente tem uma ambientação que suga você ali para Bolívia você realmente fica muito imerso eu preciso nem dizer tudo isso aqui você já conhece muito bem e isso tudo contribui muito para essa imersão só que esse mod aqui de primeira pessoa ele também ficou excelente parece até que uma coisa nativa do jogo e aí além disso ele joga esse mod de bodycam a movimentação ela fica muito boa quer dizer na verdade a movimentação é a mesma só que com esses mods o jogo ele fica com um balanço diferente a câmera fica com balanço diferente muito mais realista né fica muito bom quer dizer no caso para assistir né porque para jogar pelo menos para mim sabe esse balanço aí ataca minha cinetose com tudo aí fica meio complicado é game over para mim então por isso que eu tô dizendo que pelo menos para mim é muito melhor assistir do que jogar né mas independente de qualquer coisa eu acho que esse estilo de câmera ele meio que chegou para ficar já tem vários jogos testando essa câmera sempre fica muito interessante né eu sempre tô dando uma olhada em vários projetos aí que estão seguindo essa linha ainda não está digamos assim ideal porque eu acho que o balanço ainda incomoda um pouco mas eu tenho certeza que com o passar do tempo vão arrumar uma solução para isso acho que não é só uma questão de estabilizar a câmera porque se você simplesmente estabilizar a câmera você perde esse efeito realista né aí vira jogo digamos assim né exatamente esse balanço que dá essa sensação é mais realista de movimentação realista só que eles precisam fazer de uma forma que esse balanço ele fique mais agradável aos olhos esses dias eu trouxe aqui aquele jogo de parte prototype que é mais um jogo indie que tá sendo desenvolvido aí com esse estilo de câmera e esse jogo na minha opinião ele já trouxe uma evolução em relação a essa câmera né esse jogo ele já tá incomodando menos pelo menos para mim né é ainda chegou a incomodar porque realmente é meio complicado ali para mim mas eu consegui jogar um pouco e sabe eu consegui me ambientar e tal o jogo é super imersivo ele tem a mesma movimentação realista porém o balanço ele parece mais agradável aos olhos né como eu disse é a questão não é só estabilizar é arrumar uma forma de que esse balanço fique mais agradável aos olhos de quem tem esse tipo de problema eu vou deixar o link aqui do vídeo do div aqui na descrição para vocês tentarem caso tenham interesse lá ele mostra direitinho como foi que ele fez felizmente é só é possível fazer isso nos PC vocês sabem né só lembrando que existem outros vários modos para Ghost Recon já fiz vários vídeos aqui falando sobre isso então eu recomendo que vejam também os meus vídeos falando sobre os mods tanto em Ghost Recon Wildlands como em Ghost Recon Breakpoint porque eles modificam muito a experiência desses jogos ok comenta aí embaixo que é que vocês acharam desse modo ultra realista de Ghost Recon Wildlands nem parece o mesmo jogo né parece até outro jogo mas enfim comenta aí e vamos conversar forte abraço a todos foco na missão e até a próxima